Carro Mendes, agora aqui na rua Iririú, no bairro Iririú, porque eu estou na Cairós Automóveis, bem ao lado da Caixa Econômica Federal, Cairós Automóveis preparou uma semana de ofertas incríveis para fechar o mês de outubro e para que você venha para cá trocar de carro. Bom dia, Valdeci. Muito bom dia. Essa semana preparamos quatro ofertas impedíveis para você. Venha conhecer a loja, não perca tempo. É até final do mês agora, hein? Muito bem. Você vai vir para cá, vai conversar com o Valdeci ou com o Alisson e com certeza vai trocar de carro. Olha só a primeira oferta. E tem para você aqui na Cairós Automóveis, este Cinturin C3 Tendente. É motor 1.6, câmbio automático. O ano é 2016, bancos de couro. Interaço. Maravilhoso. Por R$ 45.800. Apenas R$ 45.800. Eu disse só R$ 45.800. Agora, olha só essa outra super oferta. Eu tenho para você aqui na Cairós Automóveis, este Kia Cerato Motor 1.6. É câmbio automático. O ano é 2013. Ele é completão. Por R$ 44.800. Apenas R$ 44.800. Gostou? Então agora, olha só essa outra super oferta. Também por R$ 44.800. Você pode levar para a sua garagem este Prisma 1.4 LTZ Completo 2015. R$ 44.800. É só R$ 44.800. Você vai escolher Kia Cerato por R$ 44.800. Ou um Prisma maravilhoso também por R$ 44.800. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Onix 1.4. É um LTZ 2015. Ele é completasso. Câmbio automático por R$ 43.800. Apenas R$ 43.800. É a semana para fechar o mês de outubro trocando de carro aqui na Cairós Automóveis, Valdeci. É isso mesmo. Não perca tempo. É só até o final do mês. Venha conhecer a loja e aproveitar. Aqui dá negócio. Muito bem. Vem ver para a Cairós Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você.